Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa E você é má, mas aí tu tem o bem, você E você chegou, me dando Muito além do que possa parecer Quem sou eu? Naquela mesa ele sentava sempre Por que eu fui tão Mandou e andou Era bem selva de fera, a natureza me espera Luzes que se aparecem O meu ombro som Disfarçando as evidências Eu entro pela novela e evadiei até Ela, ela é a tal